Acompanhe quais foram as notícias mais acessadas da quarta semana do mês de agosto de 2018, agora no top 5 do portal Mi. A quinta notícia mais acessada desta semana. Mulher se entrega, abandonou os corpos dos seus três filhos em seu apartamento. Os corpos foram encontrados no apartamento indicado pela mãe, que se apresentou na polícia. Ela foi presa. A polícia de Osaka anunciou na quinta-feira, dia 23, a prisão de uma japonesa, Deika Yoshimaru, de 25 anos, que trabalha em uma casa de prostituição. Ela contou à polícia o abandono dos corpos de três bebês, todos seus filhos, em um apartamento na cidade de Sendai, na província de Miyagi. Ela saiu de Sendai e se mudou para Osaka em janeiro de 2017, mas continuou pagando aluguel, onde havia deixado os corpos dos bebês. A polícia de Osaka pediu cooperação para a da capital de Miyagi. De fato, foram encontrados os três corpos. Dois deles estavam dentro de uma mala, e um outro estava dentro de um saco plástico, conforme ela havia declarado em depoimento. Os corpos dos bebês, estavam em processo de decomposição avançada. A polícia quer saber como os bebês morreram, e qual foi o motivo do abandono. Agora veja qual foi a quarta notícia mais acessada da semana. Parasita de salada do McDonald's já infectou mais de 500 pessoas. As infecções começaram entre 20 de maio e 21 de julho deste ano. De acordo com o Centro para Controle de Doença e Prevenção, o total de infectados sobe para 507. O parasita a ciclospora, causa doença intestinal em pessoas que consomem alimentos ou água contaminados. Os sintomas começam em uma semana ou mais. Após consumir o parasita, os infectados podem ter falta de apetite, perda de peso, náuseas e fadiga. A infecção pode durar de poucos dias a meses, e os pacientes podem sentir-se melhores, mas voltam a apresentar os sintomas. O tratamento é feito com antibióticos. Em julho, o McDonald's retirou a salada suspeita, de aproximadamente 3 mil estabelecimentos e trocou sua fornecedora. A investigação do surto descobriu o parasita em uma amostra das saladas da Fresh Express, um mix de alface romana e cenoura, que foram distribuídas pela rede de restaurantes. Em 27 de julho, a Fresh Express emitiu um recal para alguns lotes de alface, que haviam sido enviados a atacadistas e clientes institucionais. Todas as infecções foram confirmadas por testes de laboratório. 24 pessoas tiveram que ser hospitalizadas. Casos foram relatados em 16 estados nos Estados Unidos, Connecticut, Florida, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Dakota do Sul, Tennessee, Virginia, Wisconsin e Nova York. E esta foi a terceira notícia da semana. Motorista que atropelou e matou o brasileiro é preso. A polícia encontrou o motorista que atropelou o brasileiro em Cannes, nesta sexta-feira. Ele assumiu o acidente fatal. A polícia da cidade de Cannes, na província de Gifu, localizou e prendeu o motorista que atropelou o brasileiro na sexta-feira, dia 18. Chegueu Egami, de 63 anos. É residente da cidade de Toki, também em Gifu, e motorista de caminhão. O anúncio da prisão foi feito no sábado, dia 19. Os investigadores analisaram as câmeras de segurança, evidências encontradas no local, e também a marca de pneu deixada no corpo do brasileiro. O acidente fatal ocorreu em um cruzamento, e tirou a vida do brasileiro Marcos Soares Martins Aouk, de 49 anos, residente da cidade. Durante o interrogatório, Chegueu teria dito. Fiquei com medo e fugi do local. Não há dúvidas de que fui eu, assumindo o atropelamento. Esta é a nossa segunda colocada das notícias mais acessadas desta semana. Mulher é resgatada após cair de navio de cruzeiro e passar 10 horas no mar. A mulher caiu do navio de cruzeiro noruego Janstá, a cerca de 95 quilômetros ao largo da costa da Croácia, um pouco antes da meia-noite de sábado, dia 18. Uma britânica, que se identificou como Kai, de 46 anos, foi resgatada no domingo, dia 19, após cair de um navio de cruzeiro, e passar 10 horas no mar Adriático à noite, conforme divulgou a guarda costeira da Croácia. A mulher foi levada ao hospital na cidade de Pula, e está fora de perigo. Ela caiu do navio de cruzeiro noruego Janstá, a cerca de 95 quilômetros ao largo da costa da Croácia. Um navio de resgate croata foi enviado, e encontrou a mulher nadando na manhã de domingo, não muito longe de onde ela havia caído. O capitão do navio de resgate, Lovu Oreskovic, disse que ela estava exausta. Ficamos extremamente felizes por salvar uma vida, declarou o capitão. Eu caí da parte de trás do noruego Janstá e fiquei na água por 10 horas, então esses homens maravilhosos me resgataram, disse ela a HRT, rede estatal de televisão da Croácia. As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas, e embaixada britânica na Croácia foi informada. E chegamos na nossa notícia mais acessada da semana. 10 melhores produtos para limpeza do toalete. O toalete é um dos locais da casa, que requer atenção na limpeza e higiene. Listamos os 10 melhores produtos escolhidos por uma especialista. O toalete é um dos locais que todo mundo quer manter limpo, especialmente livre de germes. A limpeza diária é importante, mas com os produtos certos. Uma especialista e celebridade no assunto de faxina, o Sol de Peco, dá a lista dos 10 melhores. Todos podem ser adquiridos em farmácias, home centers ou supermercados do Japão. Veja a lista completa dos produtos, no link na descrição. Confira outras notícias no portal ME, para o Japão e para o mundo.